O filme Os Aventureiros já lançou no cinema! Coloca sua roupa de aventureiro e se prepara para a maior aventura de todas, mas somente nos cinemas! Olha lá! Ei, ei, ei! O que vocês estão fazendo? Parem já com isso! Foi ele que começou! Não importa quem começou, podem se sentar que a aula já vai começar. Você vai ver! Você vai ver! Ah, vou ver o quê? Não, 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 não! Muito bem, alunos! Nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser sobre comportamento. E como seria uma aula sobre comportamentos, professora? Eu vou explicar. Por exemplo, Rafael... Oi, professora! Se um estranho na rua te oferecer doces, o que você faz? Essa é fácil, né, professora? Eu como todinho! Ainda vai ser com chocolate de um... Não, Rafael! Essa resposta está errada! E você, Lucas? O que você faz? Eu não aceito de jeito nenhum! Isso aí! Muito bem! Essa é uma regra básica para todas as crianças. Entenderam, público super jovem? Isso aí! Esses doces podem estar estragados e fazer muito mal para a nossa saúde. Isso mesmo! Isso mesmo! Muito bem, Daniel! Agora vamos mudar de assunto. A gente vai para a regra do retângulo. Ah, pronto! Agora virou aula de matemática, professora! Não, pessoal! Não tem nada a ver com a aula de matemática! Bom, e você, Camila? Você sabia que tem regiões do nosso corpo que nenhum estranho pode chegar perto ou encostar? Eu sei, sim! E então, Camila? Quais seriam essas regiões? Você sabe me dizer? Essas regiões são chamadas de partes íntimas, professora? Muito bem! As nossas partes íntimas são regiões do nosso corpo que ninguém pode encostar e só a gente pode ver. Pode falar, Raíssa! Só pode encostar nas nossas partes íntimas quem a gente confia. Chega a nossa mamãe para dar banho na gente. Professora, será que você pode me explicar melhor isso? Claro! Olha só! Ninguém pode encostar do nosso pescoço até a nossa coxa. Eu tive uma ideia! Peraí! Bom, gente! Eu trouxe esse maniquim aqui para exemplificar melhor para vocês. Música 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 Olha, pessoal! Esses retângulos vermelhos são exatamente a área que devemos proteger. Música 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 Entendi! E o que acontece se alguém encostar? Boa pergunta, Gi! Olha, gente, se isso acontecer, vocês têm que correr para contar isso para alguém, para alguém que vocês confiam. Hum, então isso significa que ninguém pode encostar nesses retângulos? Música Bom, na verdade, só pode encostar nesse retângulo aqui, ó... Música Alguém que você confie muito, como, por exemplo, o papai, a mamãe ou o médico que cuida da saúde de vocês. Eu entendi tudo! Ei, público super jovem, vocês também entenderam tudo isso? É muito importante! Então, mostra esse episódio para os seus amigos e para as suas amigas para eles entenderem tudo isso também. Isso aí! E você, Rafael, entendeu sobre o que é a nossa aula de hoje? Olha, eu entendi que existem partes íntimas do nosso corpo que ninguém pode chegar perto, nem para fazer carinho. Muito bem, Rafael! E você, Camila, sabe me dizer duas partes do corpo humano que seus amigos podem encostar em você sem ter problema? Na cabeça e nas mãos. Parabéns, Camila! A Camila está de parabéns! Ei, público super jovem, deixa um like aí no episódio de hoje para vocês também darem parabéns para a Camila! Bom, gente, agora vamos analisar as regras dos comportamentos dos nossos alunos por aí. Vem com a gente, público super jovem! Música Vem com a gente, público super jovem! Música Música Hoje eu vou troxlar a Raíza! Música 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 Ué, meu estojo não está aqui. Música O que é isso, gente? Não está em lugar nenhum. Eu tenho certeza que eu guardei direitinho. Eu não posso perder esse estojo. Eu tenho aula de desenho hoje. Rafael, não está com você, não? Minha irmã? O que é o seu estojo? Não, jamais. Eu nem vi o seu estojo. Eu nem peguei ele e escondi. Jamais. Achou? Olha, que coisa. Irmã, eu acho que você esqueceu ele em casa, não? Que coisa feia, hein, Rafael? Olha! É, mentira, muito errado. Até porque o estojo está aí atrás na sua mão, né? Raíssa, minha irmã, eu encontrei o seu estojo. Está aqui. Rafael, eu vou ter que te levar para a diretora, tá? E a gente vai ligar para a sua mãe. Lá para a sua casa, vó. Não, 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 professora, que isso? Eu só fiz uma transláxia, uma brincadeira. Rafael, você pegou algo da Raíssa sem pedir e ainda por cima mentiu. Olha, fazer é mentira, fazer coisa errada é muito sério. E fazer coisa errada traz consequências muito ruins. Me acompanha. Ei, Daniel, pode passar nesse lanchinho aí. Ah, não, Bruce. Hoje eu não quero dividir meu lanche com ninguém. Ah, é? Então tu vai ter que escolher outro passo lanche ou... Por favor, não me bate. Ai, essa não. Ele vai bater no Daniel. E alguém precisa fazer alguma coisa. Camila, não veja isso, por favor. O que você está fazendo, Bruce? Eu? Nada não, professora. Eu estava aqui brincando com o meu amiguinho Daniel. Aqui brincando o quê, professora? Ele estava querendo me bater e pegar o meu lanche. Bruce, o que é isso? Você não pode bater num colega seu. E também não pode exigir de comer o lanche dele se ele não quer dividir com você. Anda, para a diretoria. Vou botar um bilhete na sua agenda e ligar para a sua mãe. Quem é, professora? Ah, obrigada, Daniel. Ai, ainda bem. A professora chegou na hora certa. E ele fez muito bem contar tudo para a professora. Ei, público super jovem. Se alguém da sua escola está fazendo alguma maldade com você, fale imediatamente para os seus professores e também para os seus pais. Eu tenho certeza que depois dessa o Bruce nunca mais vai mexer com ele. Isso aí. A escola é um lugar de aprender e não de brigar. Aí, meninas. Vocês querem dividir o meu lanche comigo? Eu quero. Aqui, pode pegar. Que delícia. Pode comer à vontade, Mila. Está muito bom. Quer mais, Gi? Quer mais, Camila? Pode comer. Está uma delícia mesmo. Hum, tem um cheirinho tão gostoso. Eu já estou de barriga cheia, eu não quero mais. Vocês viram isso, público super jovem? Ele jogou o papel no chão, mesmo tendo lixeiras do lado dele. E ele deixou ali mesmo. E o pior, nós temos lixeiras recicláveis aqui. É porque precisamos cuidar do nosso meio ambiente. Hum. Lucas, você está jogando o lixo no chão. Mas, professora, é que essa lixeira está muito longe. Eu estava tentando fazer cesta. As lixeiras estão do seu lado, Lucas. Você, por acaso, deixa o lixo no chão do seu quarto? Mesmo quando você tenta fazer uma cesta e erra? Hum... Não, nem pensar. Porque senão minha mãe vai brigar muito comigo. Ah, é? E o que você acha que ela vai fazer quando eu contar pra ela que você jogou lixo no chão da escola? É. Ela vai brigar comigo também. Então vamos catar tudinho e jogar na lixeira? Tá bom. Aí não, Lucas. Existem vários tipos de lixeira diferentes pra cada tipo de lixo. Tá certo, professora. Então o papel é bem aqui, né? Sexta! Isso aí, Lucas. Jogando os lixos separados na lixeira certa, você está ajudando a natureza e contribuindo para um mundo melhor. Eu entendi, professora. E eu nunca mais vou fazer esse tipo de coisa errada. Eu aprendi a lição. Ei, público super jovem. Mostra esse episódio de hoje para um amigo ou para uma amiga sua que também adora fazer alguma coisa errada. Com certeza eles vão aprender uma grande lição e a sua mamãe super jovem vai ficar muito feliz com você. E você aí de casa, se você não faz nada de errado, parabéns. Você já pode ser um aventureiro também, que faz tudo direitinho. Você assistiu Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostre a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Aqui você pode viver o seu sonho.